Fala jovens, beleza? Então no vídeo de hoje vai ter a corrida. Se você nasceu o vídeo anterior, que é o vídeo que a gente mostrou o carrinho batando na parede, que é no estacionamento dessa pista, assiste aí, tá aí, tá assim ó, batendo na parede, é 50 km por hora, é o vídeo anterior, que também tem o treino dessa pista que a gente vai mostrar que tem a corrida. Não é nem uma corrida, né, não tá valendo dinheiro, mas é uma corrida que a gente fez entre nós ali pra ter uma competição. Como eu falei no vídeo anterior, foi meio, como é que eu falo, injusto, porque o meu pneu eu vou mostrar, eu vou mostrar, calma aí que eu vou mostrar, cadê o outro pneu? Ah, tá aqui, mais ou menos essa aqui é a diferença, ó, vocês tão vendo esse pneu como é que tá aqui? Você acha que tá um pouquinho careca ou não? Então, não tava assim, tá? Ele tava um pouco melhor que isso, e ele tava com o pneu assim, ó, olha a diferença, ou seja, eu não parava na pista, é claro, como é que vai fazer isso aqui? Vai fazer. Então vocês vão ver aí, a gente tá aprendendo, né, nesse dia eu não levei o cartão do drone, como eu falei no vídeo anterior, então a qualidade não ficou tão boa, mas a gente tá melhorando, os ângulos, tudo, a gente tá aprendendo como faz o vídeo bem bacana pra vocês, e é isso aí, você curtiu? Calma aí que essa é a outra parte, tá no final do vídeo, então, vai pro vídeo! 3, 2, 1, 4! 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 É da cadeira eu Não, a cor foi meu Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, não, não Olha o estado da criança Não, 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 não Tchau. Time to shower! Me que me sposan o meu cofes! Antes e depois do banho Tá tudo mais fregadinho, mas Do que tava, ó, vai ficar Lindo Perfeito E esses foram os meus prejuízos Hoje Uma case de GoPro Quebrou tudo, quebrou aqui, quebrou aqui, quebrou aqui Aproveitar só esse negócio aqui, ó E esse daqui de cima E Um pneu Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Ver se eu acho que onde tá Ué Cadê? Aqui, ó Tá vendo, ó, rasgado A espuma saiu Vocês devem ter vindo no vídeo aí, ó A espuma saiu Ó o buraco aqui, ó Não tem mais espuma nenhum nesse aqui Esse aqui tem, ó Tá vendo? Tá durinho, ó Esse aqui, ó Ah, e quebrou o suportinho de prender na bicicleta De prender na bicicleta também, ó Que vai aqui embaixo, ó Deixa eu pôr desse lado aqui pra vocês verem, peraí Aqui, ó Tá vendo? Esse suporte aqui, ó Que eu prendi o aerofólio nele Então é isso aí, galera Espero que você tenha gostado do vídeo Esse foi o vídeo de nossa corrida A gente vai tentar melhorar os vídeos Como eu tava falando Mas foi isso Espero que você tenha gostado Se você gostou, aperta o like Se você não gostou, dá um like Ou dislike Ou não sei como é que fala isso aí Comenta embaixo o que você achou do vídeo O que você quer que melhora O vídeo do que você quer O que mais Tem que se inscrever no canal E tem que apertar o sininho Pra não perder os próximos vídeos Demorou? Então, é isso aí Nos vemos nos próximos... Ah, tem um vídeo Vai ficar legal também A gente tá brincando de submarino Eu vou colocar só um pedacinho dele Aqui embaixo Pequenininho Só pra vocês verem Como é que ficou aqui, ó Bem pequenininho aqui, ó Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo